É bolinho de bacalhau, bolinho do que você quiser, mas pega a manha do de bacalhau, que daí você faz todos, né? Nossa senhora, essa é uma delícia. Minasso. Olha, crocantinho, fora. Sim, e a ideia, Carol, assim, que nós até já fizemos há uns anos atrás, eu já fiz um bolinho de bacalhau aqui pra vocês. É diferente, né? Porque como é que é um bolinho de bacalhau tradicionalmente, gente? O bolinho de bacalhau tradicional, ele é feito com bacalhau, claro, né? E batata. Muita gente usa pão ou aquela farofa de pão, sabe? Farinha de rosca. E é frito. Então, assim, são diversos componentes que fazem com que ele tenha um índice e uma carga glicêmica maiores. O que nós vamos... Algumas receitas hoje que existem no mercado, que inclusive eu fiz aqui pra vocês, eu usei um outro tubérculo. Então, você pode usar o inhame, você pode usar a batata doce. Só que você continua ainda com uma carga glicêmica maior. Você não vai usar nada disso? Não. Então, a ideia é fazer totalmente low carb mesmo. Baixo carboidrato, sabe? Que legal, Malu. Totalmente baixo carboidrato. Isso é um ingrediente simples que você tem em casa. E o que é melhor? Melhoram muito a saciedade. Ai, que bom. Então, além de tudo, vão te nutrir, vão te fazer bem e vão melhorar a saciedade. Você vai ficar com menos fome. Ótimo. Excelente lanchinho. Leva na marmitinha. Vamos antes começar só com o nosso molhinho? Bora. Enquanto que ele vai pegando o saborzinho pra hora que eu for experimentar o molhinho, tá tudo em cima. Então, vamos lá. Pro nosso molhinho de pimenta, que vai ser o acompanhamento do nosso bolinho de bacalhau na tela. A gente vai usar um potinho de 170 gramas de iogurte tradicional, né? Uma pimenta dedo de moça sem sementes. Uma colher de sopa de tahine, que é aquele óleo de gergelim. Sumo de meio limão e sal marinho a gosto. Muito fácil, muito tranquilo, Carolzinha. Isso. Aqui dá um pouquinho mais de... Ele fica paradinho aqui. Deixa eu ficar desse lado. Nós vamos tirar só um pouquinho desse soro. Ah, o ideal, então, é diminuir um pouquinho. É, só um pouquinho, na verdade, né? Porque quando você abre o iogurte, esse é um iogurte natural desnatado. Poderia ser tofu soft aqui, pra quem não consome produtos lácteos. Bom, vou colocar um pouco de pimenta, gente. Ela tá sem... Essa pimenta, ela está sem as sementes, né? Não exagero no uso, né, gente? Porque senão vai ficar muito ardido. Eu poderia bater no processador essa pimenta junto com o iogurte, tá? Tá, quem prefere que fique mais homogêneo pode bater. Sim, pode bater. Vou misturar aqui o tahine. Essa pasta de gergelim, gente, ela é facilmente encontrada hoje em qualquer supermercado. Ó, ela já muda até a cor. E ela rende muito. Rende muito e ela é extremamente saudável. É meio caro, gente. Rende horrores. Você compra um potinho... E é saudável, né? Você usa várias vezes, mas há muito tempo. Super saudável, rica em cálcio. É verdade. E aí você vai colocando aqui o limão. Ops, caiu aqui. E vai dando pó. Isso. O que que acontece, gente? O limão, você vai... Ele é a gosto. Quem gosta de coisas mais ácidas, coloca mais. Quem gosta de menos ácido, dá só um toquinho, tá? Ai, que delícia. Parece um molho tártaro. Sim. Só que sem... Vou colocar um pouco de sal. Sem as coisinhas, né? Creme de leite. Esse sal é o sal marinho. Poderia colocar aqui um sal temperado também, sem problema nenhum. Fica bom. Fica bom. Falando em conservação, minha amiga, e lembrando da nossa geladeira, quanto tempo dura molhinho assim na geladeira, hein? Como ele tem iogurte, né? Então, assim, não muito tempo. De dois a três dias no máximo. Tá. Tá? Porque o que eu entendi, até, de tudo que o doutor Roberto falou também... Perfeito. É que o que mais estraga, o que estraga mais rápido, vai ser sempre o que é a proteína animal. Sim. Então, leite, derivados, e carnes, etc. Tá pronto. Só esperar pra gente poder servir junto. Olha que delícia, menina. Deixa eu... Nem usei toda a pimenta pra Carol não brigar comigo. Nossa, mas eu amo a pimenta. Amo também. Tem que o barge mais pimenta, tem que o barge menos, foi menos. E dá pra usar um tanto de coisa isso aqui, hein? Dá. Nossa, carne. Pirei, Valuzinha. O molho serve com qualquer coisa. É um molho bem fácil, bem rápido, que você consegue servir. Eu vou passar os ingredientes, Valuzinha. Isso, Carol. E aí a gente fala a respeito do bacalhau e dessa dica pra pessoa economizar e ainda assim comeram o bacalhau. Vamos lá. A gente vai usar 300 gramas de bacalhau dessalgado. Tá aí pra vocês. Dois ovos. Olha que bonito que tá. Dois ovinhos inteiros. De dois terços a três quartos de xícara de chá de farinha de amêndoa. Duas colheres de sopa de farinha de grão de bico. Dois dentes de alho. Meia cebola picada. Meia colher de chá de sal marinho. Uma pimenta a dedo de moça sem sementes. E folhinhas de manjericão picadinhas. É que tudo fala em folhinha de manjericão. Deixa eu mandar um beijo pra Choco, nossa maquiadora querida, que hoje trouxe pra mim uma sacola com um ramão de manjericão da horta dela. Olha que beijão. É um espetáculo. Que lindo. Choquinho. Obrigada. Choco é tudo de bom. Um aroma que fica e vai ter um sabor. Beijo, Choquinho. Vamos lá. E foi a ideia que eu tive hoje, né? Porque o pessoal faz muito bolinho de bacalhau, faz com salsinha, coentras, algumas pessoas gostam, a mistura dos dois. E o manjericão, gente, ele traz um sabor super diferente. Eu acho. Então é isso que nós vamos usar. O bacalhau, Carol, nós vamos usar esse bacalhau. Esse bacalhau, gente, é aquele que é mais baratinho. Ele já está lá desfiado lá na gôndola do supermercado ou no mercado. Não é o lombo. Não é o lombo. E aí o que você vai fazer? Você tem que dessalgá-lo. Então você vai deixar de um a dois dias na geladeira, trocando a água constantemente. Como é que se conserva esta carne? É. Não é pra deixar ela na água e fora da geladeira. Você vai colocar a água filtrada. Primeiro você, essa assim, você lava um pouco pra você tirar aquele excesso do sal. Aí você coloca num bolzinho, cobre com água gelada, tá? Água gelada. E aí você tampa com filme plástico e na última prateleira da geladeira você deixa. E de quantas em quantas horas a gente vai trocando essa água ao longo do dia? Três, quatro horas. É, pelo menos umas cinco, seis águas. Nesse período de dois dias você precisa fazer. E aí, eu acho que, claro, faz todo sentido. Por que ele dura um pouco mais? Porque tem mais sal e que a conservação é, claro, que é maior do que de qualquer outra carne. Sal, óleo, são todos os métodos de conservação, né? Então, por exemplo, quando você faz aquele temperinho em casa que você coloca azeite, você não tá colocando azeite ali só pra saborizar, tá colocando pra conservar, pra não oxidar, né? Perfeito. Então é por isso. Vamos lá. Vou começar, gente, aqui fazendo uma refogada, tá? Eu gosto, todas as vezes que eu vou fazer bolinho, qualquer tipo de coisa, eu gosto sempre de refogar azeite. Alho e cebola. Tá. Então, eu tenho uma cebola aqui. Você curte cebola roxa, né? É, essa daqui, ela era pra ser branca, mas até que ela veio roxinha hoje. Eu gosto também. É, ela tem um pouco mais de nutrientes, né? Deixa eu só tirar esse pedaço. Não, e ela é bonita, né? Deixa todos os pratos mais bonitos. Aliás, vou aproveitar que você tá cozinhando e eu vi a cebola roxa e me lembrei. E tenho que contar o pessoal. Hoje eu vou lá no Rony. Ai, que delícia! Ai, que saudades do Rony, beijo! Ai, eu não vou perder. Você não sabe o que eu vou fazer no Rony. Você vai cozinhar. Amiga! Sério! Amiga! Carol, mas você tá cozinhando mega bem. Eu tô cozinhando bem? Você tá. Você se arrisca. Gente, cozinhar é isso, é cozinhar todos os dias. Não tem segredo. É assim que a gente aprende. Eu vou fazer o cebola pro Rony, gente. Ai, que delícia! Praticamente não dormi a noite, sonhando. Eu não vou perder. Pensando, Rony comendo o meu cebola. Olha, que delícia! Mas minha diretora tá me contando que vai pro ar amanhã, né? É, a gente vai gravar hoje e vai pro ar amanhã. Isso eu não sabia, Glaucia. Obrigada por me avisar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu escorro depois bem esse meu bacalhau. Tá. Gente, na hora de desfiar, procura desfiar na mão e vai sentindo ele. Por quê? Porque pode ficar alguma espinha. Então é importante, principalmente se você for dar pra criança, você fazer esse processo, tá? Rola triturar no... Rola, rola. Também rola. Mas ele vai se desfazer aqui. Olha que delícia, gente. Ele se desfaz completamente. Que outro peixe dá certo fazer um bolinho desse, Malu? Que tem uma pegada legal, uma textura. Atum. Pode ser. Atum, pode. Pode ser o robalo. Também. É que assim, bolinho de bacalhau ele é meio tradicional, né? É, tem que ser com bacalhau. Eu gastei menos de 20 reais nesse bacalhau. E quantos nós vamos fazer com os bolinhos? Acho que eu gastei, foi 16 ou 17 reais. Olha, essa quantia, eu tenho 300 gramas aqui, vão fazer 10 bolinhos de 50 gramas cada. É bastante coisa. É um super bolinho. É um super bolinho. Aliás, é bom a gente falar que esses bolinhos tradicionais que a gente compra, um bolinho de bacalhau, ele tem, em geral, entre 150 e 170 calorias. Tá. Feito com batata, com farinha de rosca, frito. Tá. Esses que a gente substitui o tubérculo, que a gente coloca batata doce e tal, eles vão cair pra 120, né? 130. Tá. Esse nosso, ele vai ter 100 calorias. Sério? Desse tamanhão? Com 50 gramas, exatamente. Olha, e é legal isso, porque quem tem o hábito até de pesar um pouquinho, tem uma noção do quanto tá colocando de bacalhau em cada bolinho, né? Sim. Ah, não, tem que pesar. Ah, é, é. Cozinha profissional, a gente costuma pesar pra poder saber as porções certinhas, né? Então, eu tenho ali quantos gramas, quantos gramas de cada porção? São seis porções, mas eu preciso saber qual o tamanho dessa porção, né? Então, a gente acaba pesando. Soltando, soltando. Então, e aí agora eu vou começar ali, enquanto ele tá aqui refogando. Ele vai refogar bem e vai perder bem essa água, tá? Eu vou colocar aqui. Vamos pra nossa parte da massa. A Malu sempre esquece uma coisa, né? Ah, eu mentira, eu mentira. Manda um beijo pra sua mãe, que ela vai falar. Mãe, te amo. Não tem jeito. Já que eu cuido pra você, aí a gente vai pro... Eu vou colocar um pouquinho de sal, por quê? Porque eu tirei bastante sal, tá? Tá. Ó. Ai, adoro isso. Tá aqui. Maluzinha, que outras proteínas dariam certo fugindo aí do peixe? Então, nós poderíamos fazer com frango, um bolinho de frango, né? Mas é um pouco diferente, tá? Bom, gente, tenho aqui dois ovos inteiros, tá? É um bolinho bem proteito, tá? Totalmente low. Deixa eu pegar aqui, Carolzinha. Vou cuidando dele. Vou só dar uma batidinha aqui, tá? Ó, bato. Bato. Vou colocar só um pouquinho do meu sal, que eu tirei pra cá. Ops. Maluzinha, tudo antes de dar. Aí, tira. Bom, e vou começar a usar o quê? Vou começar a... Vou colocar só aqui a minha farinha, tá? Esta farinha de amêndoas, ela é muito fácil de fazer, gente. Eu tenho menos de uma xícara, tá? De amêndoas aqui. Eu deixo ela de molho de um dia pro outro, tá? Se você não conseguir, você pode ferver ela de 10 a 15 minutos. A amêndoa? A amêndoa. Tá. Ok? Não é o ideal. O ideal é que você deixe realmente de molho, mas se você não conseguir, tudo bem. Certo. Tá? E aí você bate e ela vira farinha. Sim. O que que essa farinha de amêndoas vai trazer pra gente, Carol? Ela vai trazer muito mais saciedade, entendeu? Porque ela é uma boa fonte de proteína vegetal e boa fonte de gordura. Vou fazer... Eu deixaria aqui, gente, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu deixaria mais um pouco, ele secar bem, tá? Mas olha só o que você falou, se eu poderia triturar. Você vê como é que ele já despedaçou inteiro? Isso todinho, é. Entendeu? Então você não precisa se preocupar realmente com isso, tá? Que ele vai... Não. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Ah, você leva ele pra... E aí eu vou colocar aqui e vou começar a fazer o meu bolinho. Entendi, Manu. Tá vendo? Mas tem perguntinha do público na tela, vamos ver? Vamos ver. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Beth. Obrigada. Posso trocar todas as farinhas, então, por aveia, ao invés a de grão de bico? E ao invés, tudo aveia. Aham. Quer que eu responda agora? Você vai dar recadinho? Pode responder. Então vamos lá. Farinha de aveia é uma excelente opção, só que ela tem mais carboidrato. Tá. Eu tô tentando fazer uma opção aqui que é low carb. Então se é low carb, eu vou usar farinhas que não tem muito carboidrato, tá? Tá. Ó, Carolzinha, ficou bem mole, não ficou? Sim. O que eu vou fazer? Aí eu vou entrar com a minha farinha de grão de bico, tá? Que é a única coisa que foge pra ser uma dieta paleo aqui. Entendeu? Ah, tá. Pra ser uma opção paleo, porque eles não usam grãos. Então poderia ser uma outra opção aqui, tá? Só que você quer dar uma liga misturada, porque a de grão de bico, embora seja mais proteica, ela também tem um pouco de carbo, mas é bem menos. Mas é bem menos, né? É, poderia ser uma de quinoa ou de amaranto em alguma dessas, porque elas também são bem proteicas. Poderia, também, também. Mas você sabe o que eu acho ainda que as pessoas têm muita dúvida quando a gente fala de farinha funcional? Principalmente da farinha de amêndoas, é que a gente deu o nome de farinha, porque quando você tritura, ela vira uma farinha. Não, é, mas... Só que ela não é uma farinha. Isso. Porque nunca uma amêndoa vai virar um carboidrato. Não. Certo, doutor Roberto? Certo. Então as pessoas ficam meio assim, não, mas peraí, se é farinha de amêndoa, eu posso trocar pela tal farinha. Poder pode, na estrutura da receita, até rola. Isso. Só que você modifica o que ela tá ingerindo. Exatamente. Qual é? Cada uma delas tem uma especificação na receita, ela tem um uso. Certo. Cada uma delas, cada tipo de farinha, e a farinha de oleaginosa, na verdade, não é uma farinha. Ela não dá pegada de carboidrato. É, só que a gente mói, e aí a gente fala que usa como farinha. O que que acontece, gente? Enquanto eu tava conversando com a Carol aqui, o meu bolinho, eu senti que ele não estava durinho o suficiente. Então pode ser que você necessite colocar um pouco mais de farinha de grão de bico. Tá. Até você conseguir dar um ponto, que é de moldar. Eu vou só colocar mais um pouquinho. E é legal a gente falar sobre esse assunto, gente, porque, claro, nós estamos falando aí pra tanta gente, pra esse Brasilzão, e quando você escuta a palavra farinha disso, farinha daquilo, a impressão que dá é que é tipo tudo igual farinha, como se fosse farinha de trigo. Não, por exemplo... Pega o microfone do Roberto, vem cá, senhor Roberto. Isso, falou tudo. Professor Roberto, tá aqui, eu te aproveito. Isso, Roberto. Tá vendo que não é bom? Ó, senti o que ele tá dando. Vai mexendo aí, maluco, mas o Roberto vai entrar pra gente falar sobre isso. E, assim, gente, de verdade, eu tenho tanto... Você sabe disso, né? Vou colocar. Eu tenho tanto prazer em que as pessoas entendam e façam as escolhas a partir deste entendimento e dessa informação. Então, por exemplo, é boa a farinha de aveia? É boa, né? Ótima. É ótima. Só que você tá numa dieta restrita de carboidrato, você tá com muita vontade de comer, aí você já não vai usar. O melhor é usar a de amêndoa. Vem pra cá, doutor Roberto. Aí. Tá vendo, meu médico. Agora você vai me ajudar. Vamos lá. Quando a gente tá falando desse universo de farinha, tudo parece que é farinha de carboidrato. Vou colocar mais um pouco de sal. Na verdade, Carol, o que que confunde? O grupo dos cereais contém amido. Certo. O amido é um carbo. Certo. Então, o que que é do grupo dos cereais? Trigo, arroz, mandioca, batata, aveia, milho. Certo. São todos, inhame, todos grupos, grupo cereal e que contém amido. Tá. É o amido, quanto maior a proporção do amido e quanto mais refinado for o cereal que contém amido, maior é a carga do índice glicêmico. Segura, Malu, segura que nós vamos mostrar. Se eu estou vendo. Tá. Ela tá primeiro e vai. Então, se eu pego uma, por exemplo, a linhaça não tem amido. Farinha de linhaça não tem amido. Então, ela é loucárbica. Poderia ter farinha de linhaça aqui totalmente. Quando eu pego uma leguminosa, como um grão de bico, ela tem menos amido em relação ao trigo, em relação ao milho, porque é um outro grupo, é o grupo leguminosas, não é o grupo cereais. Então, toda farinha do grupo leguminosas, farinha de feijão não existe, mas tem de grão de bico, tem farinha de... Tem até de ervilha. Tem de ervilha. De feijão até tem, até tem. Então, essas são todas low carb. O que não vai ser low carb é farinha de trigo, de aveia, que pediram a substituição, mas não é tão legal. Isso. Porque ela é mais carbo. Ela tem mais amido. Exatamente. Então, toda farinha com menos amido é low carb. E cada uma delas... Pronto, dá licença. E é legal dizer que cada uma delas tem uma função. Sim. Umas, elas vão secar mais, umas vão trazer mais fibras, e é isso. Não é que não é pra comer nenhuma, pra comer só a mesma todo dia. Cada uma tem um uso. E cada uma tem um uso, gente. E poderia ser a linhaça aqui também, tá, gente? Dá certo aqui. Sem problema nenhum, também daria. O que que acontece, Carol? Como a gente deixou refogar pouco... Fica com mais água. O bacalhau, ele ficou com um pouco mais úmido. Então, eu tive que acertar... Todas as vezes que você coloca uma coisa que tem muita água, você tem que acertar na farinha. Certo. Pra poder dar o ponto. Então, foi o que aconteceu. Ela não fica uma massa muito dura, como se eu tivesse usado um tubérculo. Tá? Ele tá pegando, você vai pegar aí. Tá, tá assim, ó. Aqui. Olha lá que belezinha de bolinho. Aí. Isso, ó. Essa é uma quantidade legal. Tá? Tô com as mãos limpas, gente. Ó, vou moldar o tamanho que eu quero, tá? Moldo. E, ó, e coloco aqui na assadeira untada. Então, enquanto você vai fazendo umas, porque a nossa equipe, você sabe, é gigante, tá todo mundo... Com fome. Vai já tá virando ali no giralha, esperando pra experimentar o bolinho. Malu, me conta, quanto tempo de forno pra ele ficar nesse ponto crocante lindo que a gente tá vendo aí, douradinho? Bom, forno, gente, é uma coisa meio individual, tá? Mas entre 15 e 20 minutos você vai conseguir. Ó, põe aqui. Olha que delícia. Mas eu vou comer com a mão. E sabe o que é importante falar? Que eu vi um pessoal perguntando também no Insta, que assim, gente, eu falei low carb. Ele é baixo carboidrato, ele não é sem carboidrato. É baixo carboidrato, tá? Eu não estou usando um tubérculo. A farinha de... Grão de bico. Grão de bico, ela tem sim, claro que tem. Mas não é uma delícia. Gostinho espetacular. Fácil de fazer. Meninas, olha... Rápida. Não é uma receita cara. Esplêndido. Olha, olha dentro. Agora, olha a casquinha de fora. Dá pra ver bem, não dá? Olha como ele fica crocante. Você não empanou em nada. Nada, não passei absolutamente nada. Eu só modelo, gente, coloco pra vocês ali, né? No forno. Forno 180 graus, entre 15 e 20 minutos. Rapidíssimo. Arraso. Né, gostoso? Malu. É uma excelente opção pra quem tá diminuindo o carboidrato. Eu achei... Não, gente, posso falar? Fala de novo quanto você pagou o bacalhau, o diretor tá perguntando. Olha, foi de 17 ou 18 reais no máximo, tá? Duas bandejas, porque na verdade eu faço mais receitas. Eu fiz 20 bolinhos de bacalhau, tá? Você fez desde que já estavam prontos e mais o que a gente fez o ar. Exatamente. É bem barato, gente. 20 bolinhos, 50 gramas cada. Esses bolinhos que a gente compra geralmente, eles têm 35 gramas. Pocinho. Esse daqui já tem bem mais. É. Vai ir, querido, você distribui, mas você guarda o meu. Pode deixar, a gente vai guardar. Não, e distribui pra galera que está aí. Agora, conta onde a gente encontra, como é que estão os cursos. Então, eu queria convidar todo mundo, vou ter um curso agora, dia 5 de abril, gente. Vai ter meu curso, é, receitas também low carb, receitas fáceis, práticas, pro dia a dia, Carol. Resolvi concentrar um monte de receitas pro dia a dia. Tem muita gente que me pede, que são receitas ali diárias, tá bom? As mamitinhas. É, muita coisa boa, fácil e gostosa. Só entrar no meu site, que é o... NutraSaudenacozinha.com.br NutraSaudenacozinha.com.br Ou no seu Insta, arroba ChefMaluLobo. Isso. Já vai aprender a cozinhar comigo, gente. Que coisa boa, obrigada, viu? Obrigada, Carol. Arrasou. Aliás, arrasar essa dupla tão querida. Obrigada, obrigada. Quinzenalmente, às segundas-feiras, doutor Roberto Baluzinha. Muito obrigada. Beijo. La, 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 la